Aconteceu na última quarta-feira a reunião dos embaixadores dos Estados-membros da União Europeia com reitores da UEMA, UEMA-SUL e direção do IFMA. A abertura do evento aconteceu no auditório do Centro Caixeiral da Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís. Nós tivemos um momento muito importante, recebendo vários embaixadores e embaixadoras da União Europeia aqui na nossa universidade, oportunidade ímpar de esclarecer várias questões inerentes às nossas universidades. Tivemos aqui com a UEMA-SUL, com a UFMA, com o IFMA. Pudemos apresentar rapidamente as nossas universidades e colocar questões que serviram de sementes para que possamos frutificar essa relação. O Maranhão foi o estado escolhido para sediar o evento anual, que tem como objetivo apresentar aos embaixadores as oportunidades e perspectivas de cooperação econômica, comercial e acadêmica com o estado do Maranhão. Foi uma reunião muito interessante, muito produtiva. Estamos muito agradecidos ao reitor pela recepção. Achamos que ter a possibilidade de chegar aqui aos embaixadores dos países, representantes dos países da União Europeia, uma oportunidade única. Os 16 embaixadores da União Europeia realizarão ainda encontros com representantes dos setores empresarial, acadêmico e sociedade civil. Acompanhe o nosso grupo de investimentos dos países da União Europeia. Acompanhe o nosso grupo de investimentos dos países da União Europeia. Acompanhe o nosso grupo de investimentos dos países da União Europeia. Acompanhe o nosso grupo de investimentos dos países da União Europeia. Acompanhe o nosso grupo de investimentos dos países da União Europeia. Acompanhe o nosso grupo de investimentos dos países da União Europeia. Obrigado.